Olá, Enzo e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? O episódio de hoje se chama Enfia na Bunda. Gente, lembra que eu falei que a Kika estava procurando uma briga com a Chloe? Pois bem, nesse episódio a gente vai ver o desenrolar dessa briga, que na verdade só existe na cabeça da Kika. Ela está tentando tirar o nosso cristal canceriano do sério. Esse episódio é todo sobre briga de irmãs, né? Porque a Kylie, nossa cristal veiçudo, e a Sensal, o cristal que não tem brilho nenhum, né? Sensal pernudo, também está enchendo o saco da nossa pobre menina rica. Vamos ver também como que Kourtney está lidando com o recém-nascido em casa e tudo isso você vê aqui comigo, Breno Moreiru. Se eu sou Meliê de Tretas, Gringa Tito Europeal, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Já estamos no episódio 6 da quinta temporada, e o gás. Pelo título, você já deve estar sentindo que não vai ser uma briga leve, não vai ser uma briga qualquer. E eu só espero que tenha base na parede de novo, né? Igual foi a briga da Kika com a Kourtney. Nosso cristal sem glitter. Começamos com o Kloé e Kim, ligando para a Kourtney e o góis. E o episódio já começa um mês depois do nascimento do Baby Rock, o bebê lobisomem. Que, caso você não se lembre... Até porque a gente terminou o episódio passado com o nascimento do bebê, agora já passou um mês. Gente, elas não querem trabalhar? O que é que ficaram fazendo nesse um mês? Queria saber, né? A Kika falou assim, nossa, Kourtney, como você se sente agora que é mãe de quatro? E quando a Kika falou isso, logo em seguida ela soltou um... Queria começar tudo do zero, só para ser mais estrita com os meus filhos, sabe? Porque eu acho que eu sou uma mãe muito largada. Traduzindo, os filhos da Kika são tudo em cap... Os filhos da Kika, Norte e Santo. Porque os outros dois, gente, tenho certeza que não dão trabalho. Mas, né, os que vieram diretamente do Kanye para fecundar Kika... Que, né, a Kika carregou esses neném. Acho que vem mais carregado, sabe? Da coisa do Kanye. Esses já foram mais diluídos. Então, acho que deu uma melhorada. Eu gosto do jeito que o Cristal Sem Glúten adota para si... A personalidade de acordo com aquilo que está acontecendo na vida dela. Então, ela casou com um caveirão, aí virou uma menina do rock. Engravidou, agora ela quer falar assim... Em muitas culturas, durante 40 dias, a mulher não sai de casa para se recuperar. Então, eu estou tendo uma criação mais afetuosa, barra, apegada. E, inclusive, ela não decidiu se vai para o Natal. Até porque, isso então, se o bebê nasceu dia 1º de novembro, passou um mês... Estamos no início de dezembro. E esse ano, especialmente, exclusivamente... Ela que estava sempre preocupada em organizar a festa de Natal... Agora passou o bastão para Kika do Oeste. Ex do Oeste, né? Aí a gente vai para a casa da Chloe. A Chloe fazendo a gente querer acreditar... Que ela cuida de três meninas ao mesmo tempo. Cuidar de menino. As duas meninas sentadas na cadeira, boazinha... E o tatu no colo dela. Muito bonitinho também. Ela diz que está todo mundo pegando no pé dela... Por ela ser mãe demais. E nosso cristal canceriano, lapidado em forma de lágrima... Diz que nasceu para ser mãe. Gente, é do câncer, né? Nutrir o lar. E aí, ela está usando a roupa de saco de batata da Kylie no confessionário. Mas, gente... A mulher está braçuda. Olha a definição dos braços da Chloe. A roupa é horrorosa, né? Meu Deus do céu. Como o Kaká tem coragem? Não. É um trem tão marjambrado... Que é uma roupa torcida. Já não bastava copiar. Ainda copiou feio. Tem vídeo disso aqui no canal, hein? Aí, ó... Mais pra frente, você já vê a cara do tatu? Toda breiada de comida. E ele é bonitinho, né? Aí, rola um flashback daqui. Enchendo o saco da Chloe. Pra ela sair de casa. Pra baixar lá em Paris. Gente, que absurdo! A mulher sair lá de Calabazas pra Paris. Vai deixar as crianças pra trás. Nossa, como ela sofre. Nossa, o cristal canceriano. Gente, vai ter que lapidar outra lágrima. Pra enfeitar o rosto dela. De tanto que ela sofre. Ela, inclusive, tá falando que vai rolar uma viagem pra Aspen. E que não vai ter crianças. E ela já tá assim. Meu Deus, o que que eu faço? Aí, do nada, os meninos começam tudo a dançar em cima da mesa. A filha postiça dela, né? Que é a Sonho. A True dançando tudo bonitinho. Até o Teiton, gente. O Teiton já tem 1,60m. A True já tem 1,98m. E a Sonho, 1,50m. Oh, meu Deus. 1,10m, na verdade, né? Como ela é uma pobrinha, não tem dinheiro, né? Pra se alimentar. Que o pai é o Rob, que vende meia e molho. A Black China só tenta dar calote no Instagram. Não sei se tá pegando isso, mas eu tô vendo. E aí, começa uma transição de chuva. Nossa, uma tristeza. Me bateu assim, ó. Fiquei tão deprezinho. Nem parece que era aquela beças. E aí, eu fiquei assim, gente. Pra que tudo isso? É pra falar que a Kika estava montando o Natal na casa dela. E a Kima, a gente sabe que ela é a parecida, né? Libriana. Adora o belo. Não o cantor. Mas apreciar o que é belo. E quem está planejando esse Natal junto com a Kika é... Nossa querida Mindy Weiss. As ideias que elas estão levantando, eu amei. Seria só neve, que foi o que aconteceu. Ou a Kika ia fazer subir um negócio em volta da casa dela. Que ia fazer com que a casa dela parecesse uma casa de gengibre gigante. Sabe aquelas casinhas de biscoito que o povo monta no Natal? A Kika queria fazer isso na casa dela. Mas, como a Kika está muito nessa vibe clean, eu acho que ela foi mais pelo tudo branquinho. Inclusive, tem vídeo sobre o Natal das Kardashians aqui. Por favor, assista, porque tá muito bom. Aí, do nada, citam a competição muito séria que é de embrulho de Natal, tá? Quem tem o papel de presente, o embrulho como um todo, né? Mais bonito. A Kourtney. Ela acha que tá sempre a balândia dela, é o mais básico de todos. A Mamacris, copia a Kika. Porém, no ano anterior, só troca a cor. A da Kim, esse ano, horrível. Tava parecendo uma armita. E a sem sal. Ai, eu não sou competitiva. Mas eu sei que o meu é melhor. Ai, eu não sou como todo mundo. Eu não vou competir com minhas irmãs. A Kyle, o dela é tradicional, né? E a Kika, lembra da chuva que eu falei na transição? Uma chuva, assim, triste. É porque ela está preocupada dessa chuva desfazer a decoração. O povo tá jogando, gente. Parece aquele negócio de bombeiro pra apagar fogo. Uma gosma branca. Ai, eu fiquei pensando. Como que limpou tudo isso depois? Teve que deixar dissolver, né? Eu não sei que mistura é essa. Mas, assim, pra jogar num caminhão. Quase um... É, era um caminhão de bombeiro. Que tinha uma mangueirona. Logo em seguida, já temos o dia do Natal, véi. E elas nem mostraram imagens das câmeras que o reality usa pra gravar a vida delas. Então, pode ter certeza que saiu os maiores absurdos possíveis dessa festa. Que só colocaram coisa que saiu nos stories do Instagram. Eu achei suspeito. E, assim, o Natal das Kardashians é uma grande festa, né? Até Paris Hilton foi. E eu queria muito, nossa, ser uma mosquinha pra saber o que de fato aconteceu. As conversas devem ter rolado. Nossa, deve ser uma fofocaiada. Porque na frente das câmeras, né? Fala assim, não, fulano, é muito legal. Mas, quando apaga a câmera, quando desliga a câmera, aí que o bicho pega, né? E a Kourtney foi, tá? Ela foi, belíssima, com um grande casaco de pelo e só. Porque ela é mãe e ela tem essa licença. Agora vamos pra uma parte mais tristinha. Que é Kylie e Sem Sal Cozinhando. Elas vão fazer uma receita de macarrão com a água rala de salsicha da Sem Sal. A que ela vende, tá? Não a que ela é. Nojo. Basicamente. A nojinho. Essa é a minha emoção. Ai, gente, não aguento olhar pra Sem Sal. Nossa, que roupa feia. Que menina chata. Aí o jeito da Kylie de falar também, eu gosto, tá? Pra contrapor, assim, a chatice é legal. A Kylie zoando a irmã, falando assim, Nossa, todo mundo tá esperando que você tenha um cooking show. Um programa de cozinha. Não, que você é a melhor suchefe. Suchefe, você pica as coisas tão bem, né? Lembra do pepino que você pica bem. E aí nessa conversinha de não, que você é muito boa, como suchefe. Elas começam a falar da receita de Natal da família. Que é o biche. Que é de uma panqueca da Armênia. E elas fizeram. Diz elas que ficou melhor do que a receita tradicional que a vó da Kourtney ensinou pra ela. E esse ano, como ela não tava muito disposta, né? Por causa do rock. Aí a Kylie e a Sensal que ficaram encarregadas de fazer. E assim, a receita da Kourtney, querendo ou não, é da nona, a Armênia. E a Kylie falar que ela superou. Diz a Kylie que cozinha bem. Eu não sei. Eu só sei que a Kourtney reclamou que o que ela recebeu lá na casa dela tinha cabelo. Deve ser da Sensal, né? Que é mais porca. E aí, lembra que eu falei que elas se juntaram pra fazer um macarrão pra marca de água rala dela? Do nada, no final, elas aparecem comendo macarrão. Ninguém viu. Você acredita? Eu, Breno, não acredito. Mas, né? Vamos agora pra parte da briga. Que eu tava muito ansioso pra começar. A Kika tá brincando com o santo na cama. Ela tá horrorosa, tá? Eu acho que ela já usou essa calça horrível alguma vez. Porque essa calça parece embrulho de... Ah, gente! Ah, não. É balenciaga. Fubanciaga. Essa calça que a Kika tá usando parece embrulho de presente de loja infantil. E não é só uma calça, né? É uma calça bota. E aqui, ó. Já começa. Chloe. Preciso te falar uma coisa. Lembra da briga que ela tava doida pra brigar com a Chloe? Que tá poucas ideias. Vivendo a vida dela de boa. Pois é. A Kika não pode ver ninguém feliz. Todo mundo tem que tá ocupado e trabalhando. Ai, meu Deus. Como vive muito. Igual ela. Ai, a Kika, assim... Eu tenho um negócio pra te falar. O jeito que você aborda as coisas, Chloe. E a Chloe, assim... Quando você me ligou sobre o cabelo da Chay Chay. Falando assim... Posso fazer o cabelo da Chay Chay? Você se importa? Diz a Kim. Eu vou dar o contexto, né? Da Songa Monga. A Kika falou que ela tava muito ocupada, gente. E ela ligou pra Mama Cris e falou assim... Posso deixar meus dois menores com você, mamãe? E aí, na hora que tava saindo, a Chay Chay pegou o pote de gel de cabelo e breiou no cabelo inteiro. Até aí, tudo bem. A Kika apareceu lá na casa da Mama Cris e falou assim... Não, adoro cuidar da Chay Chay. Minha terceira filha, praticamente. Ligou pra mãe e falou assim... Mãe, posso arrumar o cabelo da Chay Chay? Não sei se você viu, mas tava com muito gel. Ai, a Kika ficou puta porque achou que a Chloe estava enfatizando o fato dela ser uma mãe relapsa. O cabelo da filha dela estava porqueira e precisou ela chegar pra conseguir consertar. Porque a Kika, a mãe, não deu conta. Aconteceu isso? Sim. Só na cabeça da podre da Kika. Já tá derretendo, né? O cérebro dela. Às vezes é o tanto de botox e preenchimento que ela põe nessa cara. Além dos traumas que ela passou com o Kanye. Agora ela tá ficando meio sequelada, não é possível. A Kika, gente, nessa temporada, né? Vou dar a real aqui. Escolheu ser uma chata, uma forçada, nojenta do c******. Meu Deus, não é chata. Você vê que nem é uma briga de verdade. Porque ela é uma atriz tão ruim que ela tá segurando o riso, tá? Enquanto a Kika solta as maiores acineiras da vida dela. Solta não, né? Vomita as maiores acineiras da vida dela. Pra cima da Chloe. A Chloe tá tipo assim... Fia, quem é você? Por que você tá tomando conta da cabeça da minha irmã? Cadê minha irmã normal? E sem se contar aqui, a Chloe ficou assim, ó. Esperou a Kika falar. Aprumou um pouquinho e falou assim... Kika, deixa eu te falar uma coisa. Nossa, foi uma comida de curr. Tão boa da Kika. Porque, não sei se você reparou. Mas a Kika quer falar que ela tá muito ocupada, etc. Pra a gente subentender que ela não tem tempo pra macho. O que ela tá fazendo com a Chloe é pedir pica. Só que ela tá pedindo pica pra pessoa errada. Que a Chloe, primeira irmã, segunda mulher. Não vai ter uma pica pra dar pra Kika. Ela falou assim... Kim, acho que você tá com muita coisa sua. E você tá usando dessas coisas suas. Pra criar, assim, um incômodo. Ficar inflamada. Pra depois jogar tudo pra cima de mim e falar que é culpa minha. Mas, na verdade, quem tem que tratar os seus problemas é você. Na cara não, Chloe. Na cara não. E ela continua... Olha, eu posso até aguentar por um tempo. Mas sempre não vai rolar. Inclusive, eu não vou ficar aqui o dia inteiro aguentando essa exacineira sua. Então, assim, se você quiser me dar um tapa, pode dar. Só vai e pronto. A Kika foi murchando. Ela desarmou todinha. Ela falou assim... Não, que você quer me diminuir, Chloe. Aí a Chloe... Kika, o que eu ganho com isso? Eu tenho dois filhos e meio pra criar, né? Porque tem a sonho. E a Kika, não. Que você tá jogando na minha cara. Que eu não tive tempo de cuidar da minha filha. E que você, Chloe, você cuida muito bem. Ô, trouxa, cuida do caralho. Vai fazer uma terapia e deixa sua irmã em paz. E a Kika, não. Pelo tom de voz da Chloe... Não que ela tenha dito isso. Mas pelo tom de voz... Eu senti... Sentiu o quê? O que você quer sentir. É uma picanta. E aí, no confessionário, a Kika continua. Meu Deus, ela não desiste. Eu vou até ler o que a Kika falou. Ah, se você vivesse sua vida mais um pouquinho, Chloe... Você não ligaria tanto pro cabelo de uma criança pingando gel. Vai interagir com outros humanos para além das crianças. Dos seus filhos. Você precisa disso. A Kika, o tempo inteiro falando assim... Chloe, vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Kika, o que é então que você não vive a sua vida... Ao invés de querer cagar a regra para a sua irmã... Sobre como ela deveria estar vivendo. Ela está aliviando a sua vida. Ajudando a cuidar da sua filha. E você aí enchendo a porra do saco? Primeiro, ingratidão. Segundo, egocentrismo. Terceiro, paranoia. Quarto, maluca das ideias. Quinto, autotesão. Alta tensão. Me desculpa, confundi aqui. Ai, vai viver sua vida, Chloe. Você tem um mundo aos seus pés. Alguém vai caçar um macho. Vai encontrar seus amigos. E aí diz que quando a Kika chamou a Chloe para ir na casa da amiga dela, a Alison... A Chloe estava lá e falou assim... Ah, vou fazer um FaceTime com meus filhos. Dá oi aqui, Alison, amiga da Kika. E aí a Kika ficou putinha. Gente, vou acrescentar aí ciúme, né? Gente, a Kika está muito maluca. Aí a Chloe, mas Kika, eu falei com todo mundo lá. Eu não fiquei no meu celular. Sim, mas foram as pequenas coisas que me incomodaram. Então, Kika, se foram as pequenas coisas da Chloe que te incomodaram, o problema continua sendo seu e não da Chloe. Vai cuidar da sua vida também, fia? Nossa senhora, vai caçar um macho? O que você está querendo de novo? A Chloe não vai te dar. Inclusive, vem aí o vídeo. Está um psicólogo para a Kika Dasha. Que a mulher está precisando. Ela está assim... Não, você, Chloe, está igual o filme da baleia. Aí a Chloe já fica assim... Pera, você está me chamando de baleia? Aí a Kim... Não, é que às vezes, Chloe, você não vê que você é uma pé no saco. E que todo mundo sente que você só precisa de uma pica no seu rabo. Por isso que o episódio chama Enfia na sua bunda. Lembra que a Chloe falou que a Kika estava projetando coisa nela? A Kika, de fato, está projetando a necessidade de piroca bem grossa no rabo dela. Porque o rabo da Kika é gigante, né? Precisa de... Pra adentrar. O que eu mais amo dessa situação é a Chloe com essa roupa de X-Men deitada na cama, assim, do nada. Só ouvindo a irmã falar as maiores asneiras do mundo. Eu falo assim, oh meu Deus. Se não fosse da minha família, eu não ia precisar estar aguentando isso, né? Não, e a Kika falando assim... Ah, Chloe, você precisa de distância dos seus filhos. Querendo fazer a irmã se sentir mal por ser uma boa mãe. A Kika tá f*** das ideias, tá? O mais interessante dessa história, e assim, da Chloe no geral, né? É que a Chloe nunca meteu o bedelho na vida de ninguém. Tudo que ela fala é de um jeito pra apoiar, pra ajudar a pessoa. Enquanto isso, parece que todas as irmãs se sentem na liberdade de meter o bedelho na vida da Coco, né? E a Kika... Ai, eu me sinto mal por você. Rindo. E a Chloe, oh, vai se f***. Dei sua f*** do caralho, arrombada de merda, arromba murcha do cacete. Lembra que elas iam pra Aspen, só as irmãs e a mami? Você imagina o climinho gostoso que vai ser a Kika, toda errada das ideias, enchendo o saco da Chloe? Meu Deus do céu, olha... Pray for Chloe. Justice for Chloe. E que briga maluca, né? Nossa... Mas assim, eu ainda prefiro essa briga do que a Kika reclamando de trabalho. Que graças a Deus, ela não reclamou literalmente nesse episódio, né? Só falou que ela tava corridinha e deixou os filhos na casa da mamã Cris. E aí, agora vamos pra casa da Courtney. E a mamã indo lá visitar a filha. E aí a Courtney disse que tá ansiosa de voltar pro mundo. E ficar longe do Baby Rock. E aí, depois ela começa a falar os papos dela, né? Ai, mãe, que assim... Tô muito preocupada da minha xereca voltar pro normal. Então é seis meses sem pular, sem correr. Aí a mami... É mesmo, filha. Faz um pilates. Aí, do nada, ela continua assim... Ai, que não sei o que, não sei o que lá. E eu vou pra Austrália com o Travis. Que repousos são esses? Que você tem que ficar seis meses sem pular, sem nada. Pegar um avião pra ir lá pra puta que pariu da Austrália? Aí, do nada, ela fica pelada. Falando que ela tá experimentando umas roupas. E os peitão da mulher, gente... Seios fartos, viu? Meu Deus do céu. E um tanto de cinta. É cinta em cima de cinta. A mami, mamã Cris, tá achando lindo. Por quê? A Courtney tá lá reclamando que ela tá com os peitão veiúdo, cheio de leite. E a mamã Cris fica emocionada. Acho que a mamã Cris realmente ama engravidar. Não, é até que ela engravidou seis vezes, gente. Nossa, mamã Cris tem que amar muito, né? Pra ter seis meninos. E a Courtney também quer dar uma lacrada, né? Falando assim, não. Porque quando eu engravidei do Maison a primeira vez, eu tive muita pressão pra voltar com o corpo que eu tinha antes. Dez quilos me distanciam do corpo que eu tinha antes da gravidez do Baby Rock. Inclusive, ela acrescenta que a viagem de Aspen não vai ter a companhia dela. E até porque ela nem tem babá, né, gente? Coitadinha. É só ela e ela cuidando dessa criança. Apesar da mamã me ter recomendado falar assim, minha filha, vamos resolver esses probleminhas fácil, né? Você é rica, contrata uma babá. Se quiser, até leva o menino. Leva a babá. O importante é você ir. E a Courtney, não, mamãe. Eu quero estar aqui com o Travis. Inclusive, o Travis, muito pai babão, falou que não ia se sentir confortável com a criança viajando de avião pela primeira vez sem ele. Tanto que ele é bem hipervigilante. Até quando o menino vai passear lá no condomínio, ele quer que a Courtney leve dois seguranças. Será que aparece um coiote? Será que aparece um ladrão querendo roubar o filho dele, né? Achei fofinho, não vou mentir. Finalmente, vamos para o momento que as irmãs vão viajar, exceto a Courtney. E a Chloe, sem ter certeza se ela iria ou não, por causa da Kika, né? Porque a Kika tá sendo uma bruxa nojenta. A Kika, sem acreditar que a Chloe vai. E sem acreditar que a Kylie também vai. E a Kylie, tipo, ai, tô tão felizinha que eu tô viajando com a minha família. Mas tá tendo uma tempestade. E elas são forçadas a esperar dentro de um jatinho de luxo, gente. Nossa, elas sofrem muito. E aí, a tempestade, assim, volta uns 30 minutos depois. Aí ele falou assim, olha, quando a gente estiver chegando lá perto, talvez tenha que sair do avião e dirigir pra chegar até o lugar que vocês vão ficar. Aí a Kylie já começa a ficar nervosa. Não, que não sei o que, da última vez que eu fui, teve três acidentes na estrada. Pegou um segurança meu, minha assistente. Não, não, não. Ai, meu Deus, eu tô ficando maluca das ideias. E a Kylie, assim, não, gente, que eu tô com um sentimento ruim. Que a noite passada eu nem dormi direito. Claramente, ela tava tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Temos, né, a embaixadora. A primeira pessoa que teve ansiedade no mundo. É a que sofre demais. Nossa senhora. Sem sal. Lembra que ela deu palestra falando assim, ai, quando tá muito difícil, eu desinstalo o aplicativo do Instagram, do meu celular. Esse é o melhor jeito de lidar com ansiedade. Aí ela virou pra Kylie e falou assim, ô Kylie, cala a boca. Guarda pra você. Tá sentindo ruim? Guarda pra você. Não precisa compartilhar com a gente. Como que o peixe morre pela boca, né? A escrota da menina dando lá palestra. Embaixadora. De novo. Embaixadora do sentimento de ansiedade. Quando precisa aconselhar a irmã, né? Que é uma situação do mundo real. Não é só no Instagram. Não tem como desinstalar o aplicativo. Falou assim, ai, pronto, Kylie. Agora você não precisa ficar mais ansiosa. Aí ela falou assim, ai, então tá, né? Guarda pra você. Irônico, né? A sensual não saber aconselhar a própria irmã. Mas enfim. A Kylie do nada vira e fala. Gente, eu quero descer. Não quero estar nesse avião. A sensual começa a reclamar com a cara de curra gigante. Ai, não sei o que ela faz isso. Mas é o padrão de comportamento dela pra se livrar das coisas. De certo modo, a Kylie queria assim, sair. E eu entendo, né? Quem conseguiria ficar perto de você, sensual? E a Kika também começa a reclamar junto. Não. A Kika pode dar a mão pra sensual e as duas insuportáveis. As maiores insuportáveis do mundo. Enchendo o saco de tudo e todos ao mesmo tempo. E a mamacris, apenas preocupada. Inclusive com esperança de Kylie voltar. Ai a sensual vira e fala assim, eu não vou falar mais nada. Eu sou errada mesmo, né? Sim, você é, concordo, né? Ai o avião decola, né? Elas começam a ir pra Aspen. Gente, aí que eu fui ver que o Aspen que elas estão falando é em Colorado. Eu achei que elas estavam indo pra Suíça. Porque na Suíça também tem Aspen. Aí agora que fez mais sentido na minha cabeça. Elas dirigirem na hora que chegarem perto do destino. Porque aí depois que eu fui entender melhor, né? O cara falou assim, olha o avião consegue ir até tal lugar. 100% de certeza. Depois disso eles vão ter que dirigir. O jeep que elas estão usando é tão grande. Parece um tanque de guerra. A Kylie fez um draminha assim, não vou mentir. Mas eu super entendo, gente. Tudo pra ficar longe da sensual, né? Aí depois a Kylie liga e fala assim, Mãe, deixei minhas roupinhas que eu ia usar em Paris. Por favor, não usem. Porque na hora que a mamãe Cris ligou pra Kylie pela primeira vez, as irmãs começaram a encher o saco falando assim, Ah é, deixou as roupas pra trás? Pois é, a gente vai usar essas roupas feias e tudo. Essas roupas básicas de fubanga. E a sensual tá lá, puta, falando assim, Ai, tô muito triste porque a Kylie é a minha parceira de snowboard. Ela não tá triste porque a Kylie tá mal. Ela tá triste porque a parceira dela não vai poder comparecer. Nossa, deixa eu te falar. O mundo não gira em torno do seu umbigo, tá? Dica. Aí elas chegam na cabana, gente. Todo mundo fala assim, Nossa, que cabana linda. Eu achei que a cabana parece o cenário de um filme de terror. Não entendi o que elas acharam de bonito nessa cabana. Agora, o que eu amei é que já tinha um monte de comida preparada. Tinha um chefe que deixou um banquete pronto. Gente, você imagina, você tá viajando, aí você chega de viagem, tem uma mesa posta pra você comer tudo do bom e do melhor que acabou de fazer só pra você. E o povo quer me falar que dinheiro não traz felicidade. Puxa, você é burro, hein? Meu Deus do céu. Aí a Kika liga pra ver se a Kylie vem. A Kylie não atende. Aí a Kika começa a falar que o grau de óculos dela aumentou de um dia pra noite. E que ela vai saber reverter isso comendo muita cenoura. Ô Kika, você tá em grupo de fake news do zap? Não é possível que seu cérebro tá tão corroído assim. Não, juro. Aí a Kika querendo botar as roupas da Kylie postar no Close Friends. Eu queria muito estar no Close Friends das Kardashians, né? Porque eu ia trazer muita fofoca. E a Mami, nossa, passando um pano gigante pra Kylie falando assim. Que a Kylie tava muito nervosa, gente. Tô muito preocupada, que minha filha tá preocupada. Aí o povo vira e fala assim. Mãe, se ela tivesse preocupada mesmo com o rumo dessa viagem, ela não ia deixar a mãe e as irmãs seguirem com o avião? Ela ia ser egoísta a ponto de só descer do avião e salvar a própria vida? Já que ela tava com um sentimento tão ruim. Leônina, né, meus amores? E quem falou isso foi a Khloe. Mais um ponto pro Cristal Canceriano, a psicóloga da família. Aí do nada a Mami começa a rir. Mas do nada ainda o Corey aparece. Quem chamou? Não sei. E aí a Coco vira pra Kika e fala assim. Ô, Kika, posso ligar aqui pra minha filha? Ou você vai se irritar muito? Aí a Kika, gente, um sorrisinho escárnio de canto de boca. Nossa, eu jogava a sopa quente na cara da Kika. Como ela tem tanto plástico na cara, nem ia fazer efeito. E a Kika começa a fazer gracinha com a boca cheia. Kika, mastiga. Você mastiga antes de começar a falar mais merda, tá? Só ridícula. A Khloe vira e fala assim. Ah, o que que é bom em ser bruxa? Vadia, arrombada do cacete. Deixa aí. A Sensal entrando no assunto. E a Coco falou assim. Cala sua boca, tá? Mentira, a Khloe só falou por cima dela. Eu achei uma delícia. A Kim começa a rir enquanto tenta falar sério. A Khloe vira e fala assim. Nossa, eu devia ter saído com a Khloe. A Khloe, enquanto ainda dava tempo. Vapo. Acabou o episódio. Soltou uma frase de efeito e saiu. No próximo episódio, teremos detalhes dessa viagem. Kourtney fazendo gracinha na Target. Kim enchendo o saco. Ó, que novidade. Outra doença da Mama Cris, né? Pra dar um drama nessa temporada. E no Zé, Cereza Coco só tá falando que... Ai, nossa, minha família é muito competitiva no Natal. Começa a saber como que vai ser o Natal dos outros. Pra fazer igual ou então fazer melhor. Temos aqui o sexto episódio da quinta temporada de The Kardashians. Me conte o que você achou. Se você acha que a Kika tem que ser internada junto com o Kanye. Porque ela tá ficando cada vez pior. E muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. Estou aqui segunda, quarta e sexta. Terça-feira em live. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!